Senhoras e senhores, eu sou Felipe Danoia, este é o Eu Vim de Santos e ele está de volta, Dodô também, mas isso é outra história para daqui a pouquinho, no caso é o resumão de notícias, que é basicamente um resumo de notícias, olha só que coisa, do Santos Futebol Clube. Ele está de volta porque hoje temos algumas coisas a comentar, começando com uma pequena novidade da ideia do Santos, claro, de construir um estádio novo ali onde está hoje a Vila Belmiro, também popularmente conhecida como Nova Vila Belmiro. Só coisas realmente fantásticas estou falando hoje. Passaremos por Dodô também, estou triste, você vê que o meu semblante derrete quando eu falo sobre isso. E também uma outra coisa triste, que é a lesão do Rodrigo Falcão, também temos quatro jogadores inscritos no Paulista, mas vamos começar por onde devemos começar, que é mais uma parte do começo do projeto do estádio novo do Santos. E por que do começo, você pergunta? Bom, nesta sexta-feira o Santos foi até a prefeitura da cidade de Santos para entregar o projeto da WTOI Barra Santos. E por que eu falei com esse tom meio melancólico? Por que você pode pensar, e eu sempre dou esse exemplo aqui, que amanhã cai a vila como ela é hoje e depois de amanhã começa a construção. Não. Hoje foram entregar o projeto, a prefeitura sequer tinha o projeto em mãos. Claro que usualmente é algo simbólico, mas querendo ou não, oficialmente, a partir dessa sexta, a prefeitura tem o projeto em mãos. Antes não tinha. E até antes mesmo de ler a nota de divulgação oficial do Santos em relação a isso, eu fui pesquisar, que é o que jornalistas têm que fazer, e fui parar numa matéria da Trivela, do nosso querido Bruno Lima, de setembro do ano passado, que é o seguinte. Prefeitura ainda não recebeu estudo obrigatório para aprovação da nova Vila Belmiro. Em setembro do ano passado, a prefeitura, ou melhor dizendo, a gente já sabia que a prefeitura não tinha o projeto em mãos. Hoje, 16 de fevereiro de 2024, enfim, a prefeitura tem o projeto e leio na nota oficial do Santos. Santos e W. Torre entregam o projeto da Nova Arena na prefeitura de Santos. O Santos e a W. Torre entregaram na prefeitura o projeto para a construção da Nova Arena, começa o texto. O evento foi realizado nesta sexta, no gabinete do prefeito Rogério Santos. O clube foi representado por Marcelo Teixeira Filho, popularmente conhecido como Marcelinho, e mais um monte de gente aí que estava lá, basicamente eles. Pela prefeitura estavam presentes, além do prefeito, outro monte de pessoa que também estava lá. É uma coisa incrível. As pessoas querem créditos, mas, por todo respeito, não é aqui o lugar. O prefeito elogiou da seguinte maneira o projeto. É a vila mais famosa do mundo. Esse projeto é um desejo antigo do torcedor da altura que merece e irá trazer muitos benefícios. É prioritário para o município, com interesse público muito grande. Vai gerar empregos e irá transformar a nossa realidade de forma muito positiva. No turismo, no entretenimento. O importante é essa ação do Santos, com apoio total do governo municipal, para que seja analisado o mais rápido possível. Veja só, o apoio é para que o projeto seja analisado o mais rápido possível. Oficialmente, a prefeitura nunca tocou no projeto de Nova Vila. O processo é lento e o bagulho é doido. É o que dizem por aí nas ruas. A partir de agora, a gente vai iniciar a análise na nossa secretaria. Repito, aspas do prefeito Rogério Santos, que é prefeito de Santos. A partir de agora, a gente vai iniciar a análise na nossa secretaria. Infelizmente, toda vez que eu venho fazer vídeo sobre o estádio aqui, eu tenho que dar esse tom de, pô, vai demorar. Eu gostaria que não demorasse. Mas toda vez é um passo de lesminha, um passo de tartaruga, um passo, um passo, perdão, de eu mesmo andando na praia, pela primeira vez, depois que eu tive o treco na cabeça, não queiram ver essa cena, que eu espero que não tenha sido filmada. Os passinhos são assim, ó, dificuldade, é uma dificuldade. Em seguida, calma que piora, não piora, que é o processo correto, é burocracia, mas é burocrático, que, meu Deus do céu. Em seguida, iremos demandar para as outras secretarias... Não, essa frase é maravilhosa. Vamos voltar, esse parágrafo é incrível. A partir de agora, a gente vai iniciar a análise do projeto na nossa secretaria. Em seguida, iremos demandar para as outras secretarias. Fantástico. Como a de meio ambiente, saúde e CET, de trânsito, claro, para a legalização do projeto de licenciamento do projeto. Para a legalização do projeto de licenciamento do projeto. Gente do céu, esse estádio não sai antes de 2049. Apontando todas as necessidades para o ok final da parte da prefeitura. Nesse caso, não foi o prefeito, não foi a Larissa Cordeiro, que é a secretária de infraestrutura e edificações da cidade de Santos. Faz sentido, afinal de contas, o novo estádio, o velho estádio, o infraestrutura estádio, é uma estrutura, uma edificação. Por fim, o diretor de novos negócios da W Torre, Luiz Otávio Alves, destacou a importância do encontro. Uma etapa muito importante. O prefeito se comprometeu com uma força-tarefa para ajudar nesse processo. Assim, para a gente avançar no processo e realizar esse sonho, não só de Santos, mas também da W Torre. Com todo o respeito, a nota não diz nada, além de que vai demorar, que é uma tristeza. Mas enfim, deram esse passo aí, que eu não sei muito bem o que é o passo. Mas chegou na mão de alguém, alguém recebeu o projetinho lá. Podia ser enviado por e-mail, mas chegou lá a papelada. Tá bom, né? Ou tá ruim, sei lá se tá bom ou se tá ruim. A gente precisa ser sincero. Já falei sempre aqui, sou a favor do novo estádio? Sou. Seja na Vila, na Rússia, na Rússia não, que é um pouco longe, mas em São Paulo, ABC, São Vicente, no meio do mar. Por mim, tudo bem. Quero um novo estádio. Mas a gente tem que trazer a realidade. Haja a burocracia, Deus me livre e guarde. Mas seguiremos a favor do novo estádio. Muito bem, antes de continuar, coloco aqui na tela os membros. Mas veja só, não são todos os membros, são os membros que chegaram recentemente e que renovaram recentemente. Também não são todos. É que eu fui andando muita página, escrevendo nome por nome, porque eu vou decorar o nome de todos os membros para passar para o nosso querido Tiago, que faz as artes e as thumbs aqui do canal. Então, muito obrigado a todos vocês e a todos os outros. Fazia tempo que eu não colocava nada, né? Estava paralisado. O resumão agora que voltou, a gente volta a atualizar sempre os membros. E obrigado mesmo. E você pode perguntar, tá bom, Nona, mas o que ganha os membros além de um abraço neste vídeo? Muita coisa. Por exemplo, vídeos exclusivos toda semana. Tudo mesmo. Se tem uma coisa que eu faço questão de entregar aqui no canal, é o vídeo exclusivo dos membros. Tá bom? Obrigado a todos. Continuamos o vídeo com... Ela mesmo. A lista de inscritos do Paulista. Por quê? Bom, Trivela, elenco do Santos, tem quatro novidades para a reta final do Paulistão. É importante pontuar que esta sexta-feira é o famoso último dia para inscrições na primeira fase. O Santos já está classificado para as quartas de final. Cara, que felicidade. Ah, animei. Animei. Agora animei. E nas quartas pode mudar, se eu não me engano, quatro nomes. Enfim, depois a gente confira, mas nomes podem ser mudados. Por exemplo, o Zanocelo está na lista de inscritos original, que vale até hoje. E vale até o fim da primeira fase. Depois pode substituir em alguns nomes. O Zanocelo, fatalmente, será substituído. E aí o Santos escreveu os seguintes jogadores. Dodô. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre ele. Rian, volante da base, que fez uma boa Copinha, fez um bom Paulista do ano passado. Do ano retrasado também, o Rian sempre se destacando. Quem viu os vídeos da Copinha sabe o quanto eu falava do Rian. Quem viu os vídeos da base no passado também sabe. Breno Sossay, goleiro. Daqui a pouco um pouquinho mais sobre ele. Vamos precisar. E JP Sherman, lateral direito. Sou fã. É o Souza da direita, né? O JP Sherman e o Souza são os laterais da mesma idade, que estavam no Sub-17. Subiram esse ano para o Sub-20. O Souza já foi puxado para o profissional. O Sherman está lá no Catar. Inclusive jogou hoje, empatou contra um time na segunda divisão de lá. Albida, se eu não me engano. O JP Sherman é muito interessante. É uma peça do futuro Santista, se tudo der certo. É o mesmo nível do Souza. Sou muito fã dos dois. Para a idade que eles têm. Realmente são muito bons. Acho que o Sherman talvez seja alguns meses mais velho que o Souza. Mas basicamente era a mesma coisa. Eles só eram titulares do Sub-17 ano passado. Esses quatro foram inscritos. E aí você pode perceber. Pera. Acabou a lista hoje para a primeira fase. Faltam só quatro jogos. E não tem Jorge nem Brasão. É. Deixando claro que o Jair já estava inscrito na lista B lá. Não é o portão B. A lista B é para jovens da base. O Santos não inscreveu Jorge e Brasão. Então. Vamos lá. Transferban. Segue valendo. O Santos não conseguiu um acordo com o Bustos. Sem pagar o Transferban. Não pode inscrever jogador no BID. Então o Jorge e o Brasão seguem fora do BID. Mas Noronha. O Dodô foi inscrito? Foi. Porque ele tem lá o contrato. Né. Caso oficializem uma redução salarial. Vão trocar o contrato. Mas aí cai na história do Morelos. Ele tem um contrato. Só troca o contrato. E segue valendo o contrato no BID. O Brasão não tem contrato com o Santos. O Jorge não tem contrato com o Santos. Então eles não podem aparecer no BID. Consequentemente não podem ser inscritos. Graças ao Transferban. Que o Santos até essa sexta-feira não se acertou. Com o Bustos. Vamos explicar daqui a pouquinho mais coisas sobre isso. Antes. De novo. Coloco aqui na tela. Primeiro o QR Code da Goal Case. E segundo. Pessoas que me enviaram fotos dos produtos. E também. Imagem. Usando o cupom. Nesse caso. O Johnny. Que comprou coisas que não tem relação com o Santos lá na Goal Case. Você pode fazer isso também. Usando o cupom. Eu vim de Santos. Mas por exemplo. O Henrique. O Samuel. O nosso glorioso Evandro. Eles mandaram. Garrafas térmicas. Garrafa térmica Urban. E o copo térmico. Cada um comprou uma coisa diferente. Então. Você pode fazer isso também. Pode comprar os três. Pode comprar o que quiser. Que está lá. No site da Goal Case. Que está aqui na descrição. Ou claro. No QR Code. Que está aqui na tela. Com o cupom. Eu vim de Santos em caixa alta. Está certo? Você ganha desconto. Frete grátis. É uma maravilha. O que não é uma maravilha. É a lesão de Rodrigo Falcão. Rodrigo Falcão. Um dos goleiros inscritos no Paulista. Agora. O Breno. O João Paulo. O Diógenes. Eu acho que o João. Que é aquele de 15 anos. Também está inscrito. Mas agora me fugiu. Não mudou a vida de ninguém nesse caso. O Falcão. Que está inscrito. E estava indo para todos os jogos no banco. Junto ao Diógenes. Infelizmente. Vai ficar aí. Mais ou menos um ano parado. Lesão de ligamento no joelho. Torceu o tornozelo. Num treino. Isso causou uma ruptura. Do ligamento cruzado anterior. E também. Uma lesão no menisco. Do mesmo joelho. Que no caso não é esse. Porque esse aqui é o meu direito. É o outro. É o esquerdo. Que triste cara. Que triste. O Falcão está aí. Estava treinando no profissional. Estava na expectativa de ganhar uma chance. Não será este ano. E eu acho que é por isso que o Breno. Que era considerado no passado. Quarto goleiro do time. Atrás de João Paulo. Diógenes Mazotti. Foi. Quinto goleiro. Olha só. E foi sem querer. Ai nem eu me aguento às vezes. Foi sem querer. De verdade. Quinto goleiro. Porque estava atrás de João Paulo. Daquele lá do Guarani. Do Mazotti e do Diógenes. E era o quinto goleiro. O Mazotti. Que está lá no Catar. E jogou hoje. Esse amistoso aí contra o Albida. Não foi inscrito. Mas o Breno. Foi. O Breno que começou a temporada no Portão B. Assim como o Dodô. Que também. Foi. O Falcão deduziu. Já que não conseguiram o brasão. E ainda teve a lesão do Falcão. Tiveram que inscrever um goleiro às pressas. E o Dodô. Porque o Jorge. Está lá né. O Santos inclusive divulgou a imagem da volta do Dodô para os treinos. No Portão A. Com o Jorge. E aí Jorge. Está afim de ficar em forma? Não. Qual que é a situação? Enfim. Então. Esses dois substituem né. Um lateral esquerdo. Um lateral esquerdo. Um goleiro. E um goleiro. O Rian. E o JP Sherman. Foram inscritos. Porque eles são bons mesmo. E acho que. É legal. É legal. Não sei se vão jogar. O Souza por exemplo. Começou jogando né. Não começou a jogar titular. Começou a jogar. Pouco depois de ser inscrito. Já jogou contra o Mina Sol. Teve uma lesão muscular infelizmente. Mas acho que vai ter mais chances. Espero que o Sherman também tenha. Se bem que a direita. Por enquanto está de boa. Com o Adelaide e com o Reiner. Tomara que continue assim. É claro. E o Rian também. É um bom jogador. É um bom menino. Tem futuro. Gosto dos dois. Estou olhando no meu computador aqui. Se eu deixei algo para lá. Não. É isso. Esse foi o nosso resumão de notícias. Desta sexta-feira. Amanhã já tem programado. Um vlogzinho. Da nossa cobertura. Lá no Morumbi. E se nada extra acontecer. É isso. Até Sandro e Novo Horizontino. No qual eu estarei na transmissão da Casa da TV. E desta vez na beira do campo. Com camisa da Casa da TV. E microfone na mão. É o que eu posso adiantar por enquanto. Não quero animar ninguém. Mas eu sempre peço. Já que estaremos lá. Apareceremos. Faremos alguns comentários. Quando eu aparecer. Faz aquele fuzuê no chat. E se eu não aparecer. Faz também. Para o pessoal perceber. Posseira. É muito legal. Me ter lá na transmissão. Pelo menos eu espero que vocês achem. Se vocês não acham isso. Está tudo bem também. Está certo? Até mais. Tchau.